Espetacular! Fala Furiosos! Como vocês estão? Aqui o Japa Furioso! E olha aqui o que nós vamos jogar! É, vamos jogar aí King Osborn, jogo aí da Tintons! Se você não sabe o que eu aprontei nesse joguinho, vai vendo lá! Foi o meu primeiro vídeo aqui no Caipira Furioso! Vamos ver aí o que é esse joguinho maluco, bicho! Olha aí, vai vendo, já comecei, tá? Então assim, aqui é o FURIA PLAY com você aqui! Então vamos lá, o que é isso aqui? Vamos arrebendar... Destruir! Muito bem! Acabei, cara... Ó, eu achei até um troféu! É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo! Ó, pode ver que ele é o mesmo formatão do... Dos outros, vamos ver... Ó! Tipo, é... 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 É muita habilidade, bicho! Espetacular! Muito bom! Japa Furioso arrebentando tudo aqui, ó... Vamos ver aqui como é que faz... Ó! Estourou! Uuuuuh! Não foi! E aqui eu vou ter que... Ih! Ih! Já falei na terceira missão! O que?! Ó, eu acho que a ideia é tipo assim, ó... Eu venho aqui, ó... Solta! Não! A ideia é tipo, ó... Solta! Explode! Bateu! Aí, ó... Consegui! Faz os dois três! Vamos lá, joguinho maluco aqui com vocês aqui no Caipira... Eita, isolei! Me dá o chavinho! Vamo lá... Caramba, de novo eu não consegui! Ó, 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 ó... Era esse? É essa aí que eu tô tentando, rapaz! Ah, eu errei! É porque feio! Ah, de novo! Ah, ó, ó... Ó, ó, ó... Olha! Olha isso, rapaz! Olha isso! Tá vindo ainda! Uhul! Ó, alguma coisa? Vamo ver! Vamo ver! Vamo ver! Aqui, o desafio! Ó, ó! 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 Tudo calculado! Muito bom! 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 Eita! Headshot! Olha! Eu consegui aqui um negócio que... Mandei na minha cara! Toma! Ah, não deu! Tinha mandado mó bem no Headshot! Não consegue, né? Vamo lá! Vamo lá, então! Vamo aqui tentar mais uma vez! Aqui, ó! Muita habilidade! Essa aqui... É! Não aconteceu nada! Não era pra fazer isso! Vamos lá! Vamos explorar aqui! Ver aqui não! É! Também não! Olha isso que eu queria fazer! Olha! Olha isso que eu queria fazer! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamo de novo! Aqui, ó! Habilidade pura, ó! É disso que eu tô falando, ó! Ventó! Japa Furioso! arrebentando tudo aqui com você e vai cair não caiu não caiu não vai dar velho vai dar que não vai dar vamos lá então de novo aqui que agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso calculadíssimo vai ó ó ó ó vixi já foi todos os helicópteros aí ó troféu mais um troféu vamos lá então vamos tentar essa aqui para fechar com chave então é isso aí vocês viram aí eu jogando king old ball tá certo mais um joguinho da tentons aqui e se vocês gostaram realmente aí querem ver o japa jogando outras coisinhas aí deixe então né o que que vocês têm vontade aí nos comentários que eu vou ficar bem legal aí de tá gravando para você está certo então é isso aí tudo de bom e falou então é isso furiosos aí mais um joguinho daqueles que só o japa curioso para descobrir e jogar de modo fenomenal não é mesmo e agora é só dá aquele like maroto se inscreve aí no canal se não tiver inscrito assiste o último vídeo que está aqui na esquerda e não esquece de ativar o sininho se tiver no celular e agora aqui também no próprio youtube você ativa o sininho e toda vez que tiver vídeo novo do caipira você fica sabendo e não fica de fora furioso ou furiosa beleza então é isso aí furioso nos games amor de mais a conta com o próximo é isso aí furiosos falou e aí a a a install e